o hash rate do Bitcoin meus amigos que aconteceu com o hash rate do bitcoin é a TH de novo é a TH de novo no hash rate do Bitcoin meus amigos e não para nunca de entrar minerador nessa bodega. Os caras, mano, vai ter halving e os caras socando mineradora no Bitcoin. Aumentando de novo, é recorde, novo recorde ATH na mineração de Bitcoin. Meu amigo, que paulada, hein? Que paulada. Tá aí, hein? Bitcoin não para. Bitcoin não para. E enquanto Bitcoin não para, parece que teve minerador, falando lá de mineração e hash rate e tudo bonitinho, parece aí que teve minerador fazendo graça. Pois é. Não foi o minerador, na verdade, foi a pool. Você sabe que se você minera através de uma pool, você está emprestando seu poder de processamento para a pool, mas a tomada de decisão é da pool. O bloco, ele é minerado como se fosse a pool de mineração, né? Ela tem o compromisso de dividir com você parte dos lucros e ela vai reter uma porcentagem, né? Então, se você não tem grandes poderes de processamento, normalmente as pessoas mineram através de pools, justamente para ele não precisar ter que correr atrás do seu Bitcoin sozinho. Ele minera através de pool, ele participa de um grupo muito grande de mineradores. A pool, né? Ela gerencia essa mineração, esse poder de processamento. Caso encontre um bloco, caso feche um bloco, a pool recebe a recompensa e essa recompensa é distribuída de maneira proporcional aos mineradores que mineram através da pool. Beleza? Beleza, né? O que o Sr. Botoshi falou da mineração agora aí? A mineração deveria ser segredo de justiça. Não tem nada de Bitcoin que não usa o Twitter. Vou começar a quebrar gente grande. Nossa, Sr. Botoshi, tá ficando agressivo agora, Sr. Botoshi? Segura aí, mano. Sr. Botoshi, mano, ele tá dando com a língua nos dentes, tá dando exposed e tá dizendo que vai pegar a galera. Né? O Tuco, mano, aí tem gente que diz que precisa colocar shitcoin no Bitcoin pra aumentar as taxas pras mineradores. Pois é, pois é. Então, a mineração tá aumentando muito. Tá aumentando muito. E aí, o que aconteceu? Fizeram um estudo, recentemente, que uma pool de mineração, provavelmente uma das... Provavelmente não. Uma das maiores pools de mineração do Bitcoin, que é a F2 Pool, ela estaria sancionando endereços. Mas como assim sancionando endereços? Olha só que interessante. Quando... Porque... Como que é o processo de mineração? Vamos voltar um pouquinho, colocar todo mundo na mesma página. Quando você faz uma transação de Bitcoin, essa transação, ela vai pra uma espécie de memória. Nessa memória, elas não foram confirmadas ainda pelo minerador. Então, todas as transações de todo mundo vai pra essa memória. Então, essa memória contém, e é compartilhada pela rede, contém todas as transações pendentes de confirmação. O papel do minerador é pegar um monte dessas transações, alocar dentro de um bloco, né? O que couber dentro de um bloco, faz uns cálculos matemáticos lá. Se ele conseguir ser o primeiro a validar e fechar esses cálculos, esse bloco é enviado pra rede, aceito pela rede, e depois de 100 blocos ele recebe a recompensa. Beleza? Bem sucintamente, é este o processo de mineração do Bitcoin. Então, é o minerador sempre soubemos que é o minerador que escolhe quais transações vão para os blocos. Sempre soubemos, tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Transações para ou de endereços que estavam sancionados na lista de sanções da OFAC, por uma coincidência do destino, não estavam entrando em blocos criados pela F2Pool. E alguém viu isso. Falou, caramba, a transação está aqui. É uma transação que naturalmente seria selecionada pelo minerador para ser colocada num bloco e a F2Pool não fez. E ela deixou essas transações lá na mainpool. Depois elas entraram, outros mineradores pegaram a transação, colocaram. Mas essas transações, no momento que a F2Pool fechou o bloco, essa transação estava lá disponível e não foi pega. Era uma transação com fio ok, estava lá para ser selecionada e não foi. Ah, isso foi postado na internet. Está aqui o link de quem postou isso de cara QR Code na tela. É óbvio que isso aí disparou um baita de um barulho na rede, nas redes sociais. O pessoal começou a questionar aqui porra essa, o F2Pool, está censurando bloco, está censurando transação. Que porra é essa? E começou a botar pressão. Depois de muito bafafá, F2Pool veio à rede Twitter para falar hum, me pegaram. Sim, a gente está censurando. Antes de colocar a transação num bloco, a gente bate ela na lista da UFAC e se tiver na lista da UFAC a gente não coloca no bloco. O que é horrível, horrível. E a neutralidade do minerador, onde fica? Deveria existir. Mas é um fato, é um fato. Quanto mais aumenta a pressão dos governos sobre empresas, instituições, cujos donos são conhecidos, instituições firmadas, pagantes de impostos, que tem CNPJ, elas vão ter que seguir certas regulações. E se forem pegas não seguindo a regulação, sendo que elas têm meios de implementar a regulação imposta, elas serão, sofrerão punições. Sofrerão punições. E é uma questão que já vem sendo discutida há muito tempo no mundo do Bitcoin. Como que o minerador pode manter a neutralidade do seu trabalho, tendo que ele vê todas as origens e todos os destinatários? Será que existe uma solução viável para isso? Será que há um caminho para isso? Será? Bom, aparentemente sim. Aparentemente sim. E isso eu quero compartilhar com vocês agora. Adam Beck, criador do Proof of Work, criador do Hashcash. Lá em 2013, ele postou uma proposta lá no Bitcoin Talk, lá no Bitcoin Talk em 2013, justamente questionando o aumento da pressão por governos, reguladores, em cima dos mineradores, que seria uma atividade que viria a se industrializar e crescer demais e ter muita visibilidade, e que esses caras sofreriam pressão demais dos governos quando eles tentassem, o governo tentasse estrangular o Bitcoin, né? E aí qualquer semelhança com a operação Choke Point é mera coincidência, né? É mera coincidência, né? Pois é, lógico que não, né? A gente sabe que isso está acontecendo. Então, o Adam, ele postou em 2013, link na tela, para vocês, para quem quiser ver, aqui ele conta, essa história, ele fala do problema, ele fala desse problema, ele dito, ó, imagina que algumas grandes pools ou mineradores ASIC, estão falando em 2013, né? Estava entrando o ASIC no mercado, começa a colocar alguma policy, alguma regra arbitrária sobre a mineração, né? As moedas podem, de repente, não estar de acordo com algumas listas de filtros, né? As quais precisariam ser certificadas por alguma entidade, seriam rastreáveis por algum tipo de evento específico, tal, né? A gente, desculpa, a gente pode chamar esses mineradores de desonestos, porque eles não estão seguindo o que é de interesse da comunidade, que é essa zero policy protocol, tipo, você simplesmente pega a transação e coloca no bloco. Olha, o cara escreveu isso em 2013, faz 10 fucking anos, 10 fucking anos, tá? Ele fala que se as moedas não estiverem de acordo com essa policy, esses mineradores desonestos vão se recusar, né? Se as moedas, aliás, se as transações tiverem aí, não forem aderentes à política que eles adotaram, eles podem se recusar a colocar transações nesses blocos que eles estão emitindo, que é o que aconteceu com a F2P agora, que é o que a Marathon tentou implementar lá atrás e voltou atrás. E a gente acompanhou aqui essa treta, e essa treta está se repetindo, né? É óbvio que a transação ela fica disponível, algum minerador no próximo bloco pega e coloca. Mas, cara, é complicado. Os mineradores deveriam ter uma neutralidade nesse sentido. Deveriam exercer neutralidade. Não exercem. E os motivos são muito claros. Então, o Adam Beck, ele faz uma proposta muito interessante. Muito interessante. Ele fala o seguinte, imagina, esse assunto voltou agora, tá? O Adam Beck trouxe de volta esse assunto porque tá sendo muito discutido. Ele falou, eu acho que a gente tinha que começar a discutir isso agora antes que o Bitcoin seja massivamente utilizado. Existe uma tendência aí a depender da comunidade bitcoinheira, bitcoiner, dos educadores, dos evangelistas, dos usuários das lojas do mercado passarem a utilizar mais o Bitcoin aumenta muito o volume de transações do dia pra noite. A gente tem que resolver isso antes que tome proporções muito grandes. Agora ainda tá no começo da treta. Então, ele acha que isso tem uma certa prioridade. Aí, ele falou o seguinte, tem uma solução aqui que é interessante. O minerador, ele não precisa saber de quem e pra onde. tá? Olha só a solução que ele dá. E aí, uma solução, cara, na boa, simples, na minha opinião, minha opinião, elegante e simples. Qual seria o passo? Qual seria o passo? Você e o destinatário combinam uma chave de criptografia e criptografam o endereço de destino aqui no caso. Criptografam o endereço de destino, tá? E aí, você não vai mexer no endereço do remetente, mas vai mexer no endereço de destino. Criptografa, combina. E eu e você, ó, tô mandando uma coin aqui pro John Stark. John Stark, vamos combinar uma chave aqui? A chave é, sei lá, banana de pijamas. Que seja, tá? Combinamos a chave banana de pijamas. Criptografamos, tô mandando o Bitcoin pro John Stark. Criptografei o endereço do John Stark com a chave privada, o endereço, só o endereço dele, com banana de pijamas. E faço a transação pro hash criptografado do John Stark. É o destino, vai virar o TXO lá pra ele, mas o minerador, ele vai pegar essa transação, ele não sabe pra quem tá sendo enviado. Ele precisa saber se os UTXOs que eu utilizei são válidos, estão disponíveis na rede. Mas, pro John Stark ele não precisa saber ainda. Então, ele vai lá e minera criptografado. Eu e o John Stark, a gente também combina quantas confirmações são necessárias pra que essa chave de criptografia seja mostrada pra rede. Tá? Então, o que vai acontecer? Aí vai acontecer de maneira automatizada. É a senha do... A senha mal feito, feito. Aí, quando passar o número de confirmações, essa chave é publicada, eu posso publicar ou o John Stark pode publicar? Por que o John Stark precisa publicar essa chave pra rede? Porque se não de criptografar o endereço dele depois de ter sido minerado, então vamos supor que passou seis confirmações. A gente sabe que seis confirmações é virtualmente impossível o minerador fazer um rollback, não é? Seis confirmações é mais que o suficiente pro Bitcoin, a transferência de Bitcoin ser confirmada e não ter a possibilidade de rollback. A gente combina, são seis? São seis, beleza. O minerador minerou, no escuro, só minerou o destino, no escuro. Aí, se o John Stark quiser utilizar essa moeda que ele recebeu, ele vai ter que publicar a chave, ele vai ter que publicar essa senha, porque aí, publicando essa senha, o endereço vai ser descriptografado, o sistema vai poder calcular os UTXOs e o balanço do John Stark pra provar que aqueles fundos agora são dele. mas o lance é que você só publica depois de suficientes confirmações de maneira que o minerador não possa voltar atrás. Então, é uma espécie de criptografia temporária do destino. É uma criptografia temporária do destino. Então, vamos lá, só revendo. Vou fazer uma transação com o John Stark, vou mandar Bitcoin pra ele. Eu e o John Stark, a gente combina uma chave e o número de transações, ou, desculpa, o número de confirmações, tá? A chave aí vai ser a que o Tuco falou. Agora a gente vai fazer com o mal feito feito, é outra transação, tá? Então a gente criptografou o endereço do John Stark, que é o destino, eu e ele a gente sabe, tá criptografado, o mal feito feito é a chave que a gente escolheu. Beleza, manda a transação, o minerador vai, o endereço do John Stark tá criptografado, ninguém sabe quem é, a não ser eu e ele, porque eu tô mandando a moeda pra ele. Passaram-se seis confirmações, eu posso publicar a chave, a senha, o John Stark pode publicar a senha pra descriptografar, mas é do interesse dele. Quando ele for utilizar esse UTXO, ele vai ter que publicar, porque se ele não publicar, a rede não tem como saber que aquele saldo vai entrar na wallet dele. Então eu achei um modelo proposto pelo Adam Beck há dez anos atrás muito interessante. Pode ser, óbvio, né? Pode utilizar, hoje pode utilizar até Zero no Ledproof. Starks, hein, John Stark? Starks, pode ser Starks? Pode ser, por que não? Mostrei aí pra vocês esses dias, né? O pessoal conseguindo fazer a comprovação blockchain inteiro do Bitcoin, todos os blocos do Bitcoin, em três segundos utilizando Starks, Zero no Ledproof, mostrei aqui esses dias. Esses dias ontem, eu acho, talvez, ou antes de ontem, hoje é quinta, antes de ontem talvez, né? Mostrei aqui o pessoal já utilizando criptografia de Zero no Ledproof, um Starks no Bitcoin. Não sei, essa proposta foi feita em 2013 pelo Adam Beck, criador do Hashcash, um dos caras que se ele não tivesse feito essa criação, provavelmente o Bitcoin não existiria. Talvez, talvez não tivesse dado certo, porque é o Proof of Work que garante que o Bitcoin funciona muito bem. Mas ele propõe aqui uma camada extra de criptografia e que pode funcionar muito bem, meus amigos, com uma alteração minúscula na rede, uma alteração minúscula, muito pequena na rede. Por que não colocaram ainda? Ah, tem que entrar em voto, né, Lockedock? Agora essa coisa eu acho que vai pegar atração. Não colocaram ainda, por quê? provavelmente não viram prioridade, não houve discussão suficiente, sei lá, né? Pode ser que agora, a partir desse momento, isso ganhe escala dentro da comunidade, entre os devs, e uma solução, pode não ser essa, pode ser uma solução similar, mas o interessante é que é uma solução com uma alteração relativamente pequena, relativamente pequena, que pode sim vir a solucionar a questão da neutralidade na mineração. E a Estratum 2? A Estratum 2 é uma mudança muito grande, porque é um protocolo construído do zero para a mineração, e que todos os mineradores têm que adotar, né, é um protocolo construído do zero. Aqui não é um protocolo construído do zero, que pode ter outros problemas, tá, John Stark? Não é que a Estratum resolve tudo, ela, obviamente, ela muda um pouco a estrutura da mineração, ela pode aumentar um pouco a resistência a esse tipo de censura, mas pode não ser a, pode não ser a solução definitiva. Onde ocorrem as votações? Isso vai, o passo a passo para isso acontecer, vai ter algumas discussões lá no Bitcoin Dev, provavelmente, aí o pessoal vai escrever, até o próprio Adam Beck, ele falou que vai revisitar esse texto dele de 2013, vai escrever uma proposta, essa proposta pode virar uma BIP, uma Bitcoin Improvement Proposal, ela vai para o GitHub, aí vão começar as discussões no GitHub, tanto referente à implementação, quanto funcionalidades e o que pode junto, não pode, o que vai, não vai e tal. Aí, se ela for aprovada, aí alguém vai lá e insere isso no código do Bitcoin, é feito o merge no repositório principal, né, e isso aí vai ser, mas assim, demora, não é, né, não é de um dia para o outro esse processo, demora, demora meses, muitos meses, mas é um processo que pode vir a começar, tá, então, cara, é, pô, pode ser uma coisa interessante, hein, eu gosto dessa solução, eu gosto dessa solução, eu acho essa solução bem interessante, tá, ah, é, no próprio GitHub, aí discussão, 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 quando o pessoal chegar com um senso lá no GitHub, de que é, tá legal, tá funcional, tá seguro, aí o cara vai fazer implementação, o pessoal vai ver que é seguro o suficiente, que não tem problemas, aí de repente isso vai para uma testinete, aí, ah, beleza, aí deu tudo certo, aí vai para o código principal, foi para o código principal, isso é buildado, vai ser distribuído, e vai passar a ser acessível pelos mineradores, e por tudo, tá, interessante isso aqui, viu, é bem interessante, é uma camada, você shielda, é um shield extra, nos endereços, eu gosto dessa ideia, de shieldar o endereço, óbvio que tem vários desafios, tem que criar o protocolo de comunicação, para transferência segura dessa chave, de preferência automatizada, a publicação dessa chave, de forma que a rede veja, vai ser feita numa rede em paralelo ao Bitcoin, numa rede interna, ou vai ser no próprio blockchain, né, vai ser no próprio blockchain, é uma forma de publicar, então isso aí tudo vai ter que ser conversado, aqui está em, putz, aqui está super superficial, de como funcionaria, agora tecnicamente, é óbvio, é simples, é mais simples, do que muitas coisas, tá, mas é interessante, Obrigado, obrigado pelos, pelos satoshis, 911, emergência, comprem Bitcoin, muito boa, desenvolvimento do Bitcoin, não está muito na mão do core, como que resolve, tem solução, tem LockDock, qualquer um pode pegar o Bitcoin, começar a desenvolver, dizer, buildar, um client, e esse client ser adotado, pela comunidade, e o client passar a ser a versão oficial do Bitcoin, o client novo, é simples o processo, não é complexo, basta alguém que tenha ideia muito boa, um grupo de desenvolvedores, adote o desenvolvimento do Bitcoin, né, de maneira altruística, porque ninguém ganha nada para isso, e que passe a dar manutenção no código, faça os builds, e que a comunidade toda, mineradores, e node runners, passem a utilizar esse client novo, é só isso que tem que fazer, está concentrada, na mão do core, porque é o core que está fazendo, é o core que está fazendo, né, a maior parte do desenvolvimento, é o core que faz, por isso, Gabriel Soares mandou ali, esse tipo de censura no Bitcoin, seria acontecer, e acho que vai ser resolvido, com a proposta do Adam Beck, agora imagina outros, que estão com o MEV, pois é cara, na rede, na rede do Ethereum, eles estão por um problema muito mais sério, aqui a gente está brigando, porque um cara, uma pool, foi lá e censurou um bloquinho, lá no MEV, os caras estão literalmente, além de executando censura, massiva, os caras manipulam, os blocos, as ordens, manipulam as transações, dentro do bloco, de modo que você possa perder dinheiro, e que eles ganhem, é outro lá, feche mano, o problema lá é muito mais embaixo, o problema lá é muito mais embaixo, aqui a gente está falando, como que resolve o problema aqui? Ah, criptografa o endereço de destino, deixa o minerador minerar, sem ver para onde está indo, né, aqui é isso, aqui é isso, é diferente, é diferente, bem diferente, então é isso galera, até o próprio Jameson Lope, ele postou lá, nossa, o fato de ter Bitcoin, endereço Bitcoin, na lista de sanções da UFAC, é ridícula, concordo com ele, não é, não é esperado, que você não reutilize endereços, do Bitcoin, pô cara, isso é esperado, as wallets, toda vez que você vai receber, ela cria um endereço novo, do que, cara, colocar endereço do Bitcoin, em lista de UFAC, é igual esperar que KYC, resolva o problema da fraude, não resolve, qual o trabalho, que o cara tem, de criar um novo endereço, para receber, qual o trabalho, nenhum, é normal, as wallets, implementarem, esse método, cara, eu não entendo, eu não entendo, né, KYC, e Bitcoin em lista de UFAC, são duas coisas, que são simplesmente ridículas, agora vai falar para eles, vai explicar para eles, né, vai explicar para eles, ah, meu amigo, dose, né, dose, então meus amigos, da pauta de hoje, queria, o que eu achei mais importante, é a gente lembrar que, no Bitcoin tudo é discutido, muitas propostas, não, a proposta do Adam Beck, não tira a recompensa de ninguém, também não permite, não tem nada de ser expulso da rede, não tem nada disso, a proposta do Adam Beck, é permitir que o minerador, minere o Bitcoin, de maneira neutra, que ele não consiga ver, quem é o destinatário, e não possa, influenciar, as transações, que estão sendo colocadas, lá dentro, então a ideia, é aumentar a neutralidade, do minerador, para que o Bitcoin, fique mais resistente, à censura, tá, é esse, é isso que vai acontecer, é essa que é a proposta, a proposta dele está baseada nisso, só isso resolve? Talvez não, porque não podia ter lá uma, né, alguma criptografiazinha, na origem também, eu gostaria, mas não sei, aí é só, eu estou só, né, inferindo, mas essa pode ser parte, de uma solução maior, pode ser a solução, o que acontece, isso aconteceu ontem, essa discussão começou ontem, o Adam Beck falou, que vai revisitar aquele texto, que ele vai redigir, uma nova proposta, mais detalhada, baseada na realidade de hoje, adequada aos dias atuais, e vai apresentar muito em breve, e aí a gente volta à discussão, beleza, bloco? Tira, tira peso jurídico, o minerador está executando o trampo, e não tem como saber, para quem está indo, é isso, cobra-corisco, aumenta a segurança para o minerador, aumenta a segurança para os usuários, aumenta a segurança para todo mundo, tá? Música Música